PELAS BARBAS BRANCAS REVELIO QUE NOVO NÃO EU JÁ ESTOU INDO AH, É VOCÊ? UM MOMENTO, POR FAVOR OLÁ, SENHOR, EU TÔ PROCURA... UMA NOVA VARINHA, SIM JÁ ESTAVA NA HORA SIM, EU... JÁ ERA A HORA? BOM, VOCÊ ACABOU DE CHEGAR AO QUINTO ANO, NÃO É? O QUE ESTÃO DIZENDO? É CLARO QUE SIM GERBOLD OLIVARAS, MEU NOME É CLARO QUE... VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DOS OLIVARAS? SÉ DISSO, OS MELHORES FABRICANTES DE VARINHA DO MUNDO É UM PRAZER CONHECER VOCÊ, GARANTO AGORA VENHA COMIGO VAMOS ACHAR A VARINHA PERFEITA PARA VOCÊ NÃO, NÃO, NÃO VOCÊ NÃO HMM, AH, SIM SIM, SIM NÚCLEO PODEROSO 26 CENTÍMETROS HMM, DEVE FUNCIONAR AQUI, EXPERIMENTE ESSA VAMOS, SACUDA VAMOS, SACUDA HMM, ESTRANHO MAIS UMA VEZ, VAMOS PODE SACUDIR POXA VIDA POXA VIDA ESSA NÃO DEU MUITO CERTO, NÃO É? HA 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 HMM VAMOS ACHAR ALGUMA, NÃO SE PREOCUPE HMM, NÃO É ESSA NÃO HMM, HMM 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 É, TALVEZ SIM UMA MADEIRA RARA, 35 CENTÍMETROS, FIBRA DE CORAÇÃO DE DRAGÃO HMM Já sei, VAMOS TENTAR ESSA AQUI HMM, HMM MIA NOSSA MIA NOSSA HMM PARECE QUE VOCÊ VAI TER QUE VOLTAR PRA ESTANTE HMM ISSO ESTÁ MAIS COMPLICADO DO QUE EU PODERIA IMAGINAR QUE INTRIGANTE HMM CADE VOCÊ? QUEM SABE AH 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 AÍ ESTÁ VOCÊ SIM ACHO QUE PODE SER ESSA VAMOS PEGUE TALVEZ 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 MUITO CURIOSO Que intrigante Muito curioso Que intrigante Muito curioso Que intrigante Uma varinha de fibra de coração de dragão É poderosa e aprende rápido O que você achou? Extraordinário Outra varinha Outro início de um futuro brilhante Mágico Então O que sentiu? É bom Diferente Sentir algum tipo de energia É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa A varinha certa aprenderá com você Assim como você aprenderá com ela Não vejo a hora de testá-la Imagino que sim Uma varinha com um núcleo de fibra de coração de dragão Produz uma magia fascinante E o vínculo entre você e a sua varinha Tende a ficar cada vez mais forte Não se espante com a capacidade de sua varinha De perceber suas intenções Principalmente em momentos difíceis Isso é incrível, Sr. Olivaras Agora é com você Venha me visitar novamente Se eu puder ajudar de alguma forma Um abraço